E também, Edson de Andrade com opinião. Nós estaremos nesta manhã, na medida do possível, também atualizando as informações de alguns municípios que sofreram contemporais nestas últimas horas. Aqui no Alto Vale do Itajaí, com quedas de árvores, desvelhamentos e até interrupção do fornecimento de energia, na medida do possível. E estaremos trazendo as informações. É sempre um prazer ter a companhia de todos os amigos aqui na Rádio Difusora Rede Estadão. O destaque da economia de Santa Catarina, mais uma vez, ficou por conta das gigantes da indústria alimentícia. BRFunds e também a PUMB, são as duas primeiras colocadas no ranking estadual. Grandes líderes, 500 créditos, alternam-se na liderança de cada um dos indicadores analisados. Mas a BRF, quem garantiu a perda na lista, está com o levantamento realizado pela revista. No balanço de 2014, o Rio Grande do Sul com 193 empresas e o Paraná com 181 são os estados com maior presença entre as 500 maiores do Sul. Mas pertence a Santa Catarina, a proeza de ter sido o estado que mais ampliou a sua presença no ranking. O crescimento de 40% da comparação com o ano anterior, somando 126 companhias. No caso da Zeta Empreendimentos, que era de número 326, é de número 326, e da desefenso em engenharias renováveis, a de número 133 e da super participações a número de 89. A GERDAL permaneceu na liderança de grandes líderes, 500 maiores do Sul. A retrospectiva mostra o campeão de ginás, a Santa Catarina, em 91. A GERDAL era uma empresa de base regional e não gostava da conta com a operação entre as maiores do estado. E em duas décadas e meia, o recurso da multinacional brasileira, alcançando-se a condição de número 1, o PP da Super Grande do Sul, desde toda a região sul, o valor moderado de grandeza VPG da siderúrgica. É mais de 50% superior ao da segunda colocada, que é a BRF. A BRF é a BRF. A BRF é a BRF.